Vamos dar início a mais uma quinta-feira. Gostaria de agradecer a presença de todos os amigos aqui e a presença dos amigos internautas que nos acompanham todas as quintas e terças. Antes de iniciar a palestra da noite, vamos começar com uma oração, uma prece, porque assim a gente equilibra as energias. A gente sintoniza com a energia da casa, com a energia do ambiente, deixa as coisas lá de fora, lá para fora. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, agradecer, agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de vir alimentar a nossa alma, pedir ao nosso Pai as energias necessárias para mais uma semana, as energias necessárias para a nossa conexão com a espiritualidade, vamos pedir aos nossos irmãos que iluminem a nossa palestrante da noite para que ela consiga cumprir o que se propôs com o carinho que se propôs, que assim seja. A palestrante da noite é a nossa amiga e irmã Marlene Casarim com o tema Conflitos Familiares e Perdão. Pode vir. No final. No final. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estou muito feliz pelos reencontros desta noite, foi um presente de Deus mesmo, encontrar os amigos de longa data, não é? Mas o nosso tema para esta noite realmente nos diz muito, muito de perto, porque realmente nós vamos falar sobre conflitos domésticos e perdão. Nós diríamos que é um tema, se nós pudéssemos conversar com cada um de vocês, vocês têm um probleminha em casa ou conhecem alguém que tem. Portanto, sempre é bom escutar para que possamos ser ajudados e ajudar também, não é? Mas é um dos mais graves problemas que nós encontramos, é justamente essa dificuldade que encontramos de convivência nos nossos lares. desajustes físicos e psíquicos dentro de um lar, no mesmo teto. E essa incompatibilidade familiar, por que será que ocorre? Por que que causa tantos conflitos dentro da mesma casa? Maneiras erradas de se resolver este problema e é o que mais a gente encontra nos dias de hoje. O marido, ante algum probleminha que surge, desaparece. A esposa pede o divórcio. Não se aguenta nada. E o filho, quando ele vê todo aquele problema instalado, ele faz a opção de morar longe, para não estar ali convivendo com todos os problemas. Mas existem justificativa daquele que é espírita cristão. De nós que vivemos aqui no centro. Espero que ninguém se enquadre no que eu vou falar agora. O marido. O marido fala assim, o marido espírita. Fala assim, ai, a minha mulher é meu karma. Não sei o que eu fiz para merecer isso. Ela é agressiva. Ela é neurótica, desequilibrada. A esposa, não estou falando a esposa desse marido, ou uma outra, quem sabe. Ela pode dizer o seguinte, só doutrina mesmo para fazer eu entender quantas coisas ruins eu passo na mão desse homem. Ah, mas eu quero resolver nessa, eu estou aguentando tudo, porque eu não quero vir outra vez com essa pessoa. Tudo errado, né, gente? Tudo errado. Na verdade, vamos, eu gosto muito de contar história, né? Quem me conhece sabe que eu vivo contando história, né? Havia uma senhorinha espírita, e ela estava viúva recentemente, né? Tinha ficado viúva recentemente. E uma jovenzinha, querendo dar uma palavra de apoio, de aconchego para ela, falou assim, olha, A senhora pode ter certeza que ao deixar este mundo aqui, quando a senhora for para a pátria espiritual, o seu esposo certamente vai ter preparado um local para a senhora maravilhoso. E vocês vão poder continuar na outra vida também. Ela olhou muito irritada para a menina e disse assim, tem gente rindo aqui, já sabe da história, hein? Essa palestra eu fiz há 20 anos atrás, viu, gente? Mas hoje eu tive que falar aqui. Então, ela disse irritada para a menina, pode parar, isso jamais prefiro ir para o inferno. Espero que ninguém se enquadre aqui. Certo? Na verdade, existe também uma diferença entre pais e filhos, mães e filhas. Então, a gente fica pensando, nossa, reencarnaram debaixo do mesmo teto, os laços com sanguíneos, deveria haver harmonia. Mas, por vezes, as pessoas até nos confessam que se dão melhor com o estranho do que com o irmão de sangue, ou com o pai, ou com a mãe, né? Então, a gente fica questionando por que será o que Deus espera que aconteça neste lar, nesta união de um homem, de uma mulher, de filhos, que vem aí. Então, nós entendemos que, na verdade, esse relacionamento de pais e filhos é muito complexo. Eu confesso a vocês que eu fui testemunha de uma família, muito amiga, íntima mesmo, que o pai, desde que veio o primogênito, tinha uma verdadeira aversão por esse filho. veio o segundo, ele punha tudo culpa no primeiro e o segundo, o segundo saía ileso das travessuras de molecagens. A situação ficou tão constrangedora que a mãe ficou com o pé em duas canoas, porque não sabia quem defender. Aí, ela pediu para uma irmã dela casada numa outra cidade que ela criasse esse filho para ter paz no lar. E assim foi. O tempo passou, as crianças cresceram, se casaram. O primeiro, maravilhoso, um menino muito trabalhador, fez uma vida muito bonita, uma constitui, uma família muito bonita até hoje, e o outro mais avoado, mas sempre justificado. Esse pai, um dia, veio a ter um tumor cerebral. E teve, graças a Deus, o tempo desse outro filho, ele fazia pelo menos uma visita uma vez por mês para os pais, tudo, mas era muito maltratado. mas ele não desistiu. Mas foi esse filho que teve a oportunidade de ajudar esse pai numa situação tão difícil. E nós estivemos nos instantes finais, já que éramos muito chegadas à família, eu pude presenciar uma cena inesquecível. essa pessoa que estava doente, o pai, ele tinha já perdido completamente a fala, a audição e todos os movimentos que esse tumor ocasionou para ele. Mas, eu acredito que ele escutou com a voz da alma. Ele estendeu a mão para o filho nos derradeiros momentos, chorou muito e a única palavra que ele conseguiu falar foi perdão. O menino falou, pai, não tem nada a perdoar. Veja a grandiosidade dessa criatura que foi pisoteada uma vida inteira. Eu vi as lágrimas e como eu fiquei muito emocionada até agora, faz muitos anos isso, mas eu digo para vocês, essa criatura, ela cumpriu na íntegra esse probleminha doméstico, que simplesmente ele podia ignorar esse pai e acabou, mas não, ele esteve lá até o derradeiro minuto. Então, meus irmãos, quando há essas explosões no lar, pode-se definir, sim, mediante os estudos que nós fazemos dentro da doutrina, como um compromisso kármico, ou seja, é aquela colheita que nós temos daquela plantaçãozinha errada que nós fizemos em outras vidas. Feliz daqueles que podem resolver enquanto estamos a caminho. Jesus mesmo sempre recomendava, façam as pazes com o teu adversário enquanto está a caminho, porque depois fica muito mais difícil. E veja bem, em uma família ligados por laços consanguíneos, estamos debaixo do mesmo teto, não por afetividade, nem por realmente por gostar de alguém ali, não, nós estamos lá, quando temos esse problema para uma reconciliação. ó palavra difícil, meus irmãos, que nós temos que sapatear em cima do ego muitas vezes, abrir mão dos direitos, principalmente quando somos julgados e acusados de coisas que não fazemos. e a reconciliação o que é? Justamente enfrentar todas essas dificuldades porque na verdade, meus irmãos, nós não nos lembramos do que essa pessoa fez para nós ou nós fizemos para ela noutra encarnação, noutras encarnações, mas o nosso inconsciente, ele nos alerta do perigo, nos alerta do sofrimento, da mágoa, do remorso e de todas essas tristezas que vivem conosco no nosso ambiente doméstico, conturbam muito a nossa vida familiar, promovem sérios desajustes para toda a família. Mas veja bem, meus irmãos, nem sempre é lá do passado, viu? Às vezes, pode ser da vida presente, a nossa conduta, o nosso modo de ser em relação à nossa família. Então, isso pode gerar, sim, compromissos que vão se estender pelas futuras encarnações se nós não resolvermos aqui, não é? Então, vai depender muito do nosso comportamento nesta vida. Certo? Certa vez, nós ouvimos de um expositor, era a tempo do rádio, ainda vigente. Eu escutei essa palestra e o expositor chama-se Henrique Rodrigues, alguém conhece? Não? É do meu tempo, por isso. Por isso. É minha filha. Então, ele diz uma expressão até feliz em relação a esses conflitos domésticos, ele diz assim, Deus espera que nós nos amemos, não nos amassemos. Lembram? Lembram disso que eu já contei para vocês? Quem foi aluno meu de Coenho certamente sabe, né? E como Coenho já tem 32 anos, então, muita gente aqui já me ouviu falar isso, não é? Então, meus irmãos, Jesus, muitas vezes, ele diz que nós somos duros de corações. então, nós precisamos melhorar um pouquinho, amaciar um pouquinho esse coração, né? Onde se reúne uma ou mais pessoas, pode ser dentro de uma casa, num ambiente de trabalho, em qualquer lugar que seja, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma desarmonia, vai haver uma desavença, um desacordo. E no lar, muitas vezes, aquele verniz social, ele não existe. A criatura é uma coisa lá fora, porque se talvez ele agisse como ele age lá dentro, teria alguém que eu colocaria no seu lugar. Mas no lar, essa criatura pensa, aqui vocês têm que me aguentar exatamente como eu sou. Estou aqui para mandar, não para obedecer. Grave, muito grave. E muitas vezes, usa-se de agressividade através das palavras. Vocês conhecem um estilete? estilete. O estilete é uma arma e quando alguém é ferido por ele, ele não tem uma hemorragia externa, a hemorragia interna e muitas vezes de um quadro irreversível. Assim são os palavrões. Os palavrões que normalmente, quando há agressão, são utilizados dentro de um lar, nós dizemos a vocês que causa como aquele estilete, machuca, machuca lá dentro. A ferida, muitas vezes, é difícil de ser cicatrizada e ela pode caminhar durante toda uma vida promovendo enfermidades, muitas vezes irreversíveis. adversíveis. Certa vez, eu fiz um, tive uma conversa com pessoas lá do Amaral Carvalho e eu diria assim, uma grande parte delas estavam numa situação assim de ter passado realmente por uma mágoa e agasalhado no coração durante anos e anos e anos e anos e anos e é uma traição, uma perda, é o que quer que seja, uma ingratidão, né? Então, é como o estilete machuca muito e silenciosamente, porque normalmente um palavrão, uma palavra dita, pesada, ninguém fala baixinho, vocês perceberam que quem fala um palavrão sempre esbraveja mesmo e é sempre feito com uma entonação negativa, de desprezo, de deboche, de cólera e dá a impressão que caiu um raio fulminante, porque nos assusta mesmo. Se o familiar revida, está instalada a guerra. Então, o ambiente explode, favorece a presença de irmãozinhos infelizes, desencarnados, que certamente irão estimular essa discussão, esse palavreado e vai certamente trazer graves ofensas, agressões físicas ou algo mais. Existem soluções? Existe. A doutrina é muito clara e é uma mãe maravilhosa e ela nos traz orientações através de toda a codificação dos inúmeros livros de orientação, de ajuda. Então, se nós desejamos mudar o nosso ambiente doméstico, nós devemos, primeiro, inverter o processo de cobrança, porque, sabe o que acontece conosco? Nós esperamos demais dos outros. tanto ou mais do que poderíamos fazer. Respeito, compreensão, tolerância, gratidão. Então, meus irmãos, a harmonia íntima, ela depende não só do que nós recebemos, mais do que nós damos. Meus irmãos, a nossa harmonia íntima vai depender, sim. Vocês pensaram que quando a gente faz um bom ato, a gente fica mais contente do que aquele que recebeu essa ajuda, vocês perceberam? Então, é por aí que deve-se. Então, nós devemos estimular sempre os nossos familiares a fazer o mesmo através do nosso exemplo. o amor se aprende pelo exemplo. Uma criança que não recebe afeto, que não recebe amor, ele não vai saber nunca dar afeto, dar amor. Jesus, nosso amado mestre, esteve entre nós dando exemplos, ele ensinava sim, mas ele praticava também como nos ensinar que eu faço, vocês podem fazer também, porque ele se dignou a assumir uma humanidade igual a nossa, ele mostrou frio, sede, fome, ele teve medo, ele se igualou a nós para que nós pudéssemos segui-lo, entender que nós também podemos aprender com ele, com o seu exemplo, e na verdade ele vivenciou o tempo que esteve aqui conosco muito pouco, ele vivenciou exemplos maravilhosos de humildade e sacrifício marcados pela manjedoura que ele podia ter optado para vir no berço de ouro e pela morte da cruz, morte essa que era delegada justamente às piores pessoas, aos piores criminosos da época, né? Então, meus irmãos, quando nós fazemos de tudo para modificar aquele parente que nos dificulta os nossos dias, as nossas noites de sono, muitas vezes nós tentamos de tudo, mas não conseguimos. mas tem uma indicação que o evangelho de Jesus dá é a perseverança, a paciência, a lei do silêncio. Uma entidade amiga nos disse só muitos anos atrás que o silêncio é a melhor arma de quem tem razão. Para o mundo, não. Somos covardes. mas para Deus nós temos razão porque nós estaremos impedindo um mal maior colocando mais lenha nessa fogueira para ela se transformar num grande incêndio. Então, existe também a oportunidade de perdoar. palavrinha ou palavrinha pequenininha, mas de difícil uso, porque envolve orgulho, etc., 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 todas aquelas qualificações que a gente tem que não são boas. e o perdão verdadeiro, aquele perdão incondicional que não impõe condição, ele mantém o nosso próprio equilíbrio. O Carlos Basseli, ele tem um livro Na Sombra do Abacateiro. Alguém leu? Leu? Não? Leiam. excelente. E ele conta várias histórias do Chico ali. E havia uma senhora casada há 18 anos e ela tinha dois filhos e um marido que faziam ela exercitar e pensar no perdão muitas vezes por dia. Porque os três eram muito peraltas. Aprontavam todas. Então, ela um dia foi conversar com o Chico, falou, Chico, fala com o Emmanuel para me dar uma mãozinha para ele me explicar por que acontece isso, para ver se tem uma solução para tudo isso que eu passo. Faz 18 anos que eu estou nessa vida. Eu estou doente, eu estou cansada. Aí o Chico conversou com o Emmanuel. O Emmanuel deve ter se comunicado através dele para essa senhorinha. E disse a ela assim, minha irmã, é necessário perdoar. Perdoar sete vezes, setenta vezes. Ela falou, mas meu amigo, eu estou cansada, eu já passei, ultrapassei as quatrocentas e noventa vezes de perdoar. Ela falou, mas minha amiga, Emmanuel, disse para ela, você está enganada. É quatrocentas e noventa vezes, ou seja, sete vezes, setenta vezes, cada ofensa. Ah, meu Deus. Vamos parar de contar, né? Então, o Emmanuel foi feliz realmente em recordar essa divina lição do mestre, sete vezes, setenta vezes, porque realmente é uma coisa muito difícil da gente exercitar nas nossas vidas. e o que é realmente perdoar, meus irmãos? Perdoar é esquecer todo o mal que nos é endereçado sem guardar mágoas, lembranças, sem condicionamentos, como desdém, como menosprezo. não dizer eu perdoa, mas não esqueça o mal que ele me fez. Perdoa? Não. Na verdade, isso aí é apenas uma tradução da mágoa, que ela está agasalhada aí, sabe, miladeusa quanto, né? Ou se não, nós podemos dizer, perdoa porque o infeliz é o ignorante. E tem gente que até fala, é um pobre de espírito, não sabe o que fala. Porque nós, dentro da doutrina, sabemos que o pobre de espírito é outra coisa. Então, na verdade, se assim o fizermos, equivale a uma agressão bem disfarçada. Certo? Seria como nós ingerirmos alimentos deteriorados. Quando nós comemos algum alimento que já está passado, consequentemente, o nosso corpo vai reagir de uma forma não agradável. Ficaremos doentes. Assim, o ressentimento, a mágoa. Pois, o ressentimento, a mágoa, ela costuma matar mais que o câncer, a tuberculose e as doenças cardíacas. Vai depender de cada um de nós, da pressa que nós temos de resolver os nossos problemas aqui. Nós temos a eternidade para resolver isso aí, mas a peça é nossa. A sorte que nós temos a benção do esquecimento, isso nos ajuda muito, mas esta reserva do nosso inconsciente, do subconsciente, ela de vez em quando comparece e nos impede muitas vezes de nos melhorarmos. para aqueles que passam por isso, recebem os esclarecimentos que a doutrina pode oferecer, meus irmãos, é motivo de muitos padecimentos, pois sabem que só conseguirão vencer este problema à custa de muita abenegação e sacrifício. Há tempo ainda? Há tempo? Mais um pouquinho? Conselhos. Tem. Tem muitos conselhos. Então, veja bem. Primeiro, são cinco. Exerça severa vigilância sobre o que você fala dentro do seu lar. Os seus filhos o imitarão. Pode estar certo. Diante do familiar difícil, jamais diga você é a minha cruz. nós devemos elogiar as virtudes do familiar difícil, mesmo que sejam elas fracas ou não as tenham. É difícil. Né? Então, porque à medida que a gente estimula alguma qualificação boa neste familiar, é semelhante àquela sementinha que a gente planta, mas ela vai depender da rega, do adubo, da estação que nós vamos plantar, do sol, da chuva, se é pouco sol, se é sombra, assim o familiar. Então, nós devemos aproveitar as poucas ocasiões que muitas vezes ele se manifesta para um elogio, para explorar este ponto, para ele crescer. Cultive acima de tudo o diálogo. Esta aqui eu fui procurar lá no André Luiz. Ele diz assim que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Então, meus irmãos, hoje em dia, infelizmente, está-se numa sala vendo televisão, pode-se conversar durante o intervalo se o comercial não for interessante. Acabou, raramente, a gente vê, andando pela cidade, aquelas rodas de vizinhos, de familiares, conversando na rua, uma que nós nem temos mais segurança para tal. Então, são esses os conselhos que nossos irmãos espirituais nos passaram. E esperamos que cada um de vocês possa refletir sobre isso. E se vocês tiverem um familiar difícil, cheguem lá hoje. Bem apertado. Um abraço bem apertado. Quem sabe amanhã as coisas não irão mudar. aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Marlene, pela palestra viva, porque a gente vivencia essas situações na nossa existência, no nosso dia a dia. Eu vou abrir para perguntas, como a gente sabe, a gente tem as palestras seguidas de perguntas. Alguma pergunta em relação ao tema de hoje? Perguntas tem muitas, né? Que tema. Boa noite. Meu nome é Juarez. Muito obrigado pela palestra, muito boa. Eu sou, não sou espírita, eu estou começando agora, conhecendo a doutrina. Queria fazer uma pergunta sobre o que você falou, de perdoar e esquecer. E aí você falou sobre a gente comer alguma coisa estragada, né? E a gente fica doente e depois recorrer a algum medicamento, tal, quase sempre eficaz, né? Que acaba curando isso aí, quando a pessoa não acaba morrendo. mas no caso do perdão, eu acho assim, que é uma coisa, se a gente tivesse um botão, alguma coisa, para filtrar isso antes, perdoa, ou absorva, ou não perdoa, alguma coisa para filtrar antes, seria bem mais fácil, porque depois que a pessoa se ofendeu, se magoou, isso vai ficar no subconsciente da gente, e é muito difícil de a gente tirar, porque a gente pode até passar alguma, ah, está perdoado, se a gente se afastar da pessoa, alguma coisa, ou da questão, está tudo bem, mas quase sempre quando você se depara com aquela pessoa, isso parece que volta, e sempre vai restar alguma coisa, fica ali nativo por um tempo, igual um vulcão, e a qualquer momento ela pode voltar. No caso do alimento, quase sempre eficaz, não volta, a não ser que você novamente ingira outra coisa, definitivamente da ofensa, não sei como que você poderia passar para a gente, para mim, no meu caso, por exemplo, um perdão eficaz mesmo, aquela coisa de esquecimento, nunca mais se tornar uma coisa que não tem, eu posso até contar a história, mas não ter o mesmo sentimento, porque apagar da memória, acho que não tem como, através de alguma doença, eu acho, um Alzheimer, alguma coisa do tipo. Eu queria que, se você pudesse esclarecer. Na verdade, somente quem passa por situações iguais essas, principalmente quando somos injustamente alvejados, sem ter uma razão para isso, é de difícil solução, a mágoa fica lá dentro, mas nós temos, e a doutrina é muito clara em dizer isso, nós temos um recurso precioso chamado prece. Nesses momentos em que nos sentimos, assim, muitas vezes fragilizados, que não conseguimos sequer orar, porque a fragilidade é tanta que não encontramos força para orar, para pedir ajuda, mas a hora que a poeira descansa, baixa, devemos elevar o pensamento, sim, e vai passar, e pedir a Jesus a sabedoria, todas as noites, para que eles possam te ajudar neste pedacinho que realmente é muito difícil de ser efetuado, chamado perdão. A prece pedindo a sabedoria, a força, a coragem, principalmente quando somos inocentes. Então, nós podemos recorrer à prece como uma ajuda de início, uma muleta, mas depois, com o passar do tempo, nós vamos nos sentir fortes e muito acima dessas mazelas que nos acometem no dia a dia, às vezes vindas da parte que menos esperamos. Há também um grande item que nós temos em nossas vidas, de nós nos perdoarmos a nós mesmos. esse é muito difícil. Judas levou 15 séculos para se perdoar o que ele fez a Jesus, mas terminou na fogueira infamante da Inquisição, aí, então, sim, ele se sentiu perdoado. Ainda vamos fazer a palestra de Judas para vocês. certo? Então, mais difícil é quando nós precisamos nos perdoar quando ofendemos alguém, porque sempre achamos que temos razão e até entendermos isso, nós precisaremos de ajuda do alto. Para isso, então, recomendamos a prece. Caso tenha mais alguma pergunta, mais uma? não? Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigada novamente pela oportunidade. Eu só vou dar uns recadinhos e eu convido a senhora para finalizar com a prece. Gostaria de dar alguns recadinhos que a gente está tendo uma rifa de uma cesta de chocolates da Cacau Show e de um ovo de Páscoa artesanal de um quilo. O valor dessa rifinha é de cinco reais e aí os números se encontram ou aqui na portaria do centro ou com os colaboradores da casa. Então, quem quiser e puder, cinco reais compra uma cesta para ajudar a casa. Tem também o nosso COEM que começou nesta segunda-feira junto com a Evangelização Infantil. Então, ainda há tempo, sintam-se convidados a vir participar do nosso COEM e da nossa Evangelização Infantil. Então, se vocês têm os filhinhos aí e não sejam desculpas, podem trazê-los que tem um pessoal aqui que está trabalhando com a Evangelização Infantil. Tem também o jantar do Tony Angeles que vai acontecer dia 14 de março. Ainda estamos vendendo convites. Quem quiser o convite é só retirar na portaria da creche. Isso mesmo. Muito obrigada, muito obrigada novamente e, por favor, finalize com uma prece. queridos irmãos, eu aqui estou agradecida muito, muito mesmo de poder estar com vocês, aprendendo, acima de tudo, mais uma preciosa lição, que é o perdão em família. Vamos fechar nossos olhos, procurando a figura amorosa do Mestre Jesus. Este amigo de todas as horas, de braços abertos, não no madeiro infamante, mas sim de braços abertos a nos acolher quando adentramos a sua casa ou mesmo quando ele nos recebe na casa dele. E a esse Jesus que um dia através do seu sermão da montanha ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então, Mestre, se sois o caminho deixa-nos ver por onde passastes através da sua doutrina, através do seu evangelho. Porque através desses estudos e do conhecimento estaremos em posse da verdade e, consequentemente, da vida eterna a que tanto nós aspiramos. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Obrigada, Jesus, pela presença bondosa nos nossos guias e mentores trabalhadores incansáveis desta casa que nos prepararam este ambiente fraterno para que possamos sair daqui aliviados em nossas dores, em nossas mágoas, nas nossas dores morais. Obrigada, Jesus. Nos despeça em sua paz. Que assim seja.